Uma carreta bitrem que caiu numa ribanceira no quilômetro 87 da BR-282 em Alfredo Wagner será removida na manhã dessa terça-feira com o bloqueio de pista prevista para as 9 horas. A Polícia Rodoviária Federal e a empresa que fará a remoção do veículo acreditam que os trabalhos devem durar por pelo menos 5 horas, sendo 4 com o sistema Siga e Pare e 1 hora com a rodovia totalmente bloqueada. A Polícia Rodoviária Federal fará a orientação do trânsito no local.